Poxa, você gostava de fazer SPP? Depende da SPP. Aquela rotineira você gostava, você sabia pra onde você ia, que você ia pra fazenda. Sim, sim, sabia como é que funcionava o posto e tal. Equipar e partir. Equipar e partir, você, ó, ligou um cliente aí e pediu um SPP em tal lugar. Nossa, o que que virá por aí? O que que vai acontecer comigo? Qual que é o QRU que o cliente está esperando? O porquê que ele tende pela vida dele? Nada disso era falado. E esse SPP era peço, meu irmão. Cara, o que eu não gostava por causa disso, o SPP, ele não tem rotina. Você sabe? Geralmente, a empresa ainda esconde de você, né? Se falasse, ó, vou pôr... São 30 homens, não tem quem te renda lá, não, cara. Você não tem hora pra ir, não tem hora pra voltar. Hora pra almoçar, não tem comida. Cara, demoraram pra levar o rango lá, eu já tava morrendo, já. Enfim, eu não gostava. Eu não gostava. Escolta armada, eu gostava. É, cara, escolta eu fiz pouco, fiz pouco, né? Fiz mais interno, né? Na verdade, eu só fiz escolta interno. O maior risco que eu corri de vida, na minha vida, desde quando eu nasci, foi no SPP. Eu me lembro que quando a gente tava fazendo aquela segurança pessoal da manifestação, que tinha... 2017. 2016 pra 2017. 2016, não, 2016. 2014. 2014, eram aquelas manifestações lá da Dilma, lá. E teve uma hora que, vários momentos ali, eu vi rios de vida, mas teve uma hora que, de um lado, era o paredão lá do Saldanha, da Gama, que é o Corvo do Saldanha, que é o morrão, assim, um paredão que é um forte, que lá de cima ficavam os canhões, que é o Forte São João, né? Os canhões pegavam o mar, assim. E eu olhava aquele monte de black bloc, aquela manifestação repórter ali, a paisana, mas no meio, e ele descobriu que o cara era repórter, e os caras me chamando de P2, e eu falei, vai dar merda. Não parece, pô. Cara, o segurança não tem jeito. Você ter... Eu fui com a camisa de playboy, cristal grafite e tudo mais, de óculos escuros, mas o cara olha pro segurança, sabe que ele é segurança. Sabe? E teve uma hora que o cara passou do meu lado e me falou, P2, filha da puta, e só correndo. Só que acho que eles ficavam com a dúvida e não vinham. Mas teve uma hora que eu vi o Fernandão, lembra o Fernandão? Que é de boa. Que é de boa. Cara, ele parecia aquele gigante do Game of Thrones, que os caras botavam nele. E nessa aí, todo mundo teve que largar os bips pra vir auxiliar ele. Então, assim, foram momentos difíceis e, assim... Fora do controle. Fora do controle, porque você não sabe o que vai fazer. O que eu faço? São jovens. Jovens, né? Esses caras... Gente de tudo quanto é de jeito ali. Filhinho de papai que tava ali quebrando tudo, quebrando vidraça. Muita gente sob efeito de álcool e droga. Álcool e droga. Se você... Você tinha que tomar muito cuidado com a atitude que você ia tomar. Tinha que ser inteligente, cara. Teve uma hora que jogaram papelzinho picado pra cima. Fingindo que eu era da galera, velho. Mas eu tava ali fazendo... Inteligência emocional. Inteligência emocional. Se você resolve sair correndo, o que que ia acontecer? Não, isso não existe, cara. Eu corro, mano, eu corro. Porque eu tenho mais vergonha de correr do que medo de morrer. Nem todo mundo é assim, né? Não. Fala, guerreiro. Todos sabem da importância de se especializar para entrar no mercado de segurança privada. E sabem também que ter curso de especializações para destacar o seu currículo entre os demais faz toda a diferença. Por isso, hoje eu tenho uma oportunidade pra você. Eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. Mas é só agora pra você que está vendo esse anúncio aqui. Se você for lá no site, não vai encontrar essa promoção. Então clique no botão que está aparecendo aqui abaixo desse vídeo e aproveite essa oportunidade única de se destacar nesse mercado cada vez mais concorrido. Toda empresa precisa de bons líderes. E esse curso vai fazer a diferença na sua carreira. Uma oportunidade dessa é só hoje. Passou o vídeo, acabou. Então clique no botão que eu te explico em um vídeo lá do outro lado. Te espero lá. Tchau.